Bruxismo é uma palavra que às vezes assusta, mas eu só descobri quando meu marido disse que à noite eu rangia os dentes. Agora, se você não é casada, não tem ninguém pra te ouvir, tô aqui com o doutor Gustavo, que já fez o meu aparelho pra dormir à noite. Ele vai explicar como que você pode descobrir sozinha que tem esse problema que causa dores e outras consequências, né doutor? Com certeza. É muito importante a gente falar, primeiramente, bom dia. Esse é um dos principais temas na prevenção dentro da ontologia como um todo. O bruxismo, ele nada mais é caracterizado do que uma sobrecarga muito grande. É o apertamento, é o rangimento, que pode ser durante o dia, que pode ser durante a noite. E esse estresse de mastigação é uma sobrefunção, que realmente pode danificar os nossos dentes, pode danificar a nossa gengiva, pode danificar as nossas articulações. É mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas sofrem com esse mal, mesmo sem saber. E são pessoas que têm dores de cabeça severa, que têm perdas prematuras de dentes e toda uma alteração de qualidade de vida, porque a gente não consegue controlar um hábito chamado de parafuncional. Inclusive dor de ouvido. Sim. Na verdade, cada paciente pode levar a um quadro de sintomas e sinais diferenciados. Se a pessoa tem muita dor de cabeça, ela pode ir ao dentista verificar se ela não sofre desse mal. Se não tem ninguém que ouça ela arranjando os dentes. Sim. Muitos dos diagnósticos, eles são feitos até por exclusão. Muitas pessoas nos procuram, passaram em vários especialistas sem causa realmente aparente. E quando for ver, realmente o que causa a dor para esses pacientes é o apertamento, é o bruxismo, é o ranger de dentes. E realmente as dores são dores muitas vezes severas e até mesmo incapacitantes. E o mais importante, existe tratamento e existe solução. Então, cada paciente a gente consegue tratar de uma abordagem. Algumas de uma abordagem muito mais tranquila, muito mais simples e outras até demoram um tempo maior de tratamento. Mas é importantíssimo a gente diagnosticar e tratar. Bom, eu já estou com a minha placa, que eu já vou pôr. E falar que o principal é esse acompanhamento que nós temos. Que não é simplesmente eu colocar e dormir com essa placa e não voltar nunca mais. Porque há uma necessidade de uma revisão, depois de um certo tempo, né? Que a gente está usando. Isso é extremamente importante. Na verdade, a placa não é mágica. A placa é uma ferramenta de diagnóstico e de tratamento que nós temos. E com certeza, todo paciente que apresenta esses sinais, ele precisa de um acompanhamento. Essa prevenção, que muitas vezes se torna de maneira muito rápida, muito tranquila, a gente consegue fazer, vai garantir que o paciente tenha aí uma qualidade de vida por muitos anos, sem que tenha novamente esse problema ou que tenha piorado o seu quadro. Sim, então a necessidade de prevenção e de acompanhamento, ela existe. Não adianta só colocar a plaquinha e achar que ela vai resolver tudo. Ela é apenas uma ferramenta. Bom, há um diferenciamento aqui no Terrodonto. Porque todos os tratamentos que você faz, eles vão pedindo um retorno periódico para que você nunca mais tenha esse problema de novo. Porque, às vezes, volta o problema e você não percebe. Tem que vir no acompanhamento. Esse é um dos maiores paradigmas que a gente quer mudar para 2016. Ótimo. Nós estamos tentando abordar de uma forma diferente, porque o grande problema até da cultura do brasileiro, muitas vezes, muitos pacientes que eu atendo, nos casos de reabilitações, nos casos de implantes, são pessoas até que tiveram muitos traumas prévios, pessoas que foram vendo o problema piorar e até por medo, receio, ansiedade, não vinha consultar. E o brasileiro tem aquele característico apenas do curativo. A gente tem que entender que depois do paciente reabilitado, ele tem que ser sempre prevenido. Esse paciente, ele vai ser acompanhado durante todos os anos. Com isso, a gente consegue eliminar 95% de necessidades futuras. Doutor, vamos passar o endereço do telefone? Venham conhecer. Aqui nós estamos localizados na Rua dos Vendas, número 527. Aqui no Espaço Terrodonto, nós vamos ter o prazer de receber e de poder oferecer todo o carinho e dedicação para você e toda a sua família. O nosso telefone é 3341-5679. Agende o seu horário. E aí E aí E aí Obrigado.